Fala pessoal, esse é o Nerd Informa, um videocast sobre saúde, esporte e nutrição e esses são nossos cortes. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vem comigo! Conta pra gente, né, falei que você compete na categoria biquíni. Explica o que é essa categoria, quais são as divisões, para o pessoal conhecer a modalidade e quem não conhece. Certo, bom, o biquíni é uma categoria do bodybuilding, né? Como eu posso deixar uma coisa bem, para todo mundo entender, né? O biquíni, eu costumo dizer que são as modelos, é como se fosse uma modelo mesmo do bodybuilding. Porque é uma categoria mais slim, né? Então, são mulheres mais magras, não tem grande quantidade de músculo. Então, você não vai ver. Quando a gente fala, ah, bodybuilding, você não imagina uma mulher fotona. Quando eu falo, ah, sou atleta do bodybuilding, né? Nossa, mas será? Será mesmo? É, você não está muito bem, não. Mas é que o biquíni realmente nem pode ter esse volume muscular, né? São mulheres magras, levemente marcadas. E aí, tem alguns grupos musculares que são mais levados em consideração, né? Não pode ter pernas com um volume muscular muito grande. O glúteo, tem que ser aquele glúteo, né? Bem marcadinho. A gente fala glúteo e gota, né? Que é, não sei se vocês já ouviram falar. Ah, eu conheço gota. Gota para peito e para bunda também, né? Porque tem até silicone em gota, silicone em bola, né? É verdade, é verdade. E, enfim, realmente com um percentual de gordura bem baixo. Então, as meninas são bem magrinhas. E tem um quê meio modelo mesmo. Porque tem todo um desfile no palco, né? E as poses, quarto de volta, que a gente estava até conversando. E é isso. Aí tem as subdivisões também, são por altura, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu conto, que eu acho engraçado. Porque eu consigo participar de duas subdivisões. Você tem duas alturas. É. Você fica um pouco mais relata. Exatamente isso. Eu tenho 165, né? E é o limite de uma das divisões de altura. Então, às vezes eu dava uma... Dependendo, eu via quais as altas. É isso. E aí, conversava com o meu treinador e ele falava, não, vai na de baixo. Ou vai na próxima. Jure, você consegue, tipo... Aí, colheu o pescoço. Eles medem... Você põe na ficha de inscrição e só tiram a mesma. Não, eles medem na hora. Ah, tá. Então, às vezes eu dava uma... Uma alongada, às vezes eu... Ia para 166 ou para 164? É, é... É, 166... É, exatamente. 166 ou... São duas categorias de altura? Não. São várias. São várias. São várias. Várias. É, também. Das pequenininhas. Eu poderia. Tem alguma... Tem, claro. Tem, claro. Infantil, né? Infantil. Que infantil. Oba, e tem limite de peso dentro de cada faixa de altura? Não. Não, mas é que... Sim, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. É, tem. O pessoal fala, ah, mas com quanto você competia? Normalmente, eu sei... A gente começa a conhecer o nosso corpo, né? Então, eu sei que eu já competi com 50 quilos, gente. Já competi com 51. O meu normal é 60. Caraca! É. Eu já, já tive mais de 60 também, né? Não só quando eu tive filho, mas... Já tive, já tive mais pesada. Mas, assim, é... Eu abaixo bem pra competir. Bem. Porque eu sou alta, né? Não sou baixinha. Então, com 65, se você for fazer a... Pô, tá chegando a 50 quilos, é bem magrinha, né? É bem magra. Com músculo. É. Na verdade, os primeiros campeonatos, eu fui mais magra. E depois eu percebi que eu não descia tanto. Mas, porque eu tinha aumentado o percentual de gordura. Então, aliás, percentual de massa, é. E aí, eu não conseguia mais descer tanto. Só que a gente fica muito nesse negócio da balança. Só que... Pesa no dia ou pesa no dia antes? Ou pesa? Não, não pesa. Ah, não se pesa, é verdade. Não pesa. Mas, eu sei que... Quando eu tô baixando uma... Ah, tô com tanto. Tô com 55, eu sei que eu já tô próximo... Não, é que na minha cabeça veio o Men's Classic, agora que os caras pesam um dia. Porque tem um limite de peso que você tem que ter pra cada categoria. E tem o quê? Fisicultura? Dentro do bodybuilding masculino, tem uma categoria que agora chama, acho que Men's Classic. É uma categoria que eu gosto bastante, por sinal. É cara muito grandão? Não, é caras mais ou menos como bodybuilding do passado, como o Arnold foi. Então, eles têm uma sunga um pouco maior, tem que ter uma cintura um pouco mais fina. E tem um limite de peso pra cada altura. Então, você não vai pegar uns caras que é o Open, que é categoria aberta. Sim. Que são os caras que são bruto mesmo. Sim. Que acho que é meio novo pra mim isso aí, né? Porque na época que eu já fui viciado por fisiculturismo, eu não lembro dessa categoria. Só tinha a Open. Essa é nova mesmo. Vem mudando bastante. E eu acho legal porque, acho que também como mudou muito o padrão de estético mesmo, o padrão vem sempre mudando. E aí, isso é até uma polêmica do esporte, porque as pessoas falam muito sobre, não considerar o bodybuilding esporte, porque a gente não fala de rendimento, né? A gente fala de estética, gente. Então, só que por outro lado, também pra você estar naquela estética, você precisa estar em movimento, você precisa estar treinando, então... Mas a gente não vai comparar rendimento, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas escutem bastante. Quando a gente fala que é esporte, né? Não, mas até jogar videogame é esporte, gente. Não, não pode ser certo. Ou não. Não, mas é um ponto interessante, né? Se é um esporte no ato da competição ou não. Você pratica atividade física pra você ter. Sim, mas lá na hora você não tá tendo um esporte. Mas na hora não é um... Exato, gente. Apesar que as poses, elas exigem um esforço físico razoável, né? Os caras, eles ficam exaustos durante a apresentação deles. Exigem. E fora que, assim, você tá ali num momento que... Pra estar com aquele físico... Nossa, o dia da competição, gente, é muito... O que vocês fazem no dia da competição? Então, na verdade, o dia da competição é se o meu vai se diverte, né? Só que tem toda uma carga por trás, porque são meses de preparação, que ninguém tá ali pra brincar, obviamente. Só que uma semana antes, por exemplo, vou falar do biquíni, tá? Não sei como... Eu sei que tem uma semelhança, mas as outras categorias funcionam de outra forma. A atleta do biquíni, ela fica muito debilitada na última semana. Muito debilitada, porque vai chegar no seu... Você dá o seu máximo mesmo. E aí tem a parte da desidratação, que é a parte mais pesada, que toda atleta faz. Pelo menos eu não conheço nenhuma atleta que não faça. Talvez no profissional, as meninas já estão prontas antes. No amador, é muito difícil, porque a gente tem que manter um físico que não pode se passar. Então, tem um limite também, a gente não pode passar. No profissional, não. No profissional, elas têm mais... Um pouco mais de músculo mesmo. É, mais músculo, tem um volume maior. No amador, não. Embora tenha mudado um pouco também esse padrão, depois que teve a troca de federação, né? Só que, por exemplo, na última semana, é a semana que a gente faz a hiperhidratação. Então, vamos colocar lá, sei lá, seis dias antes, a gente começa com 10 litros de água. E vai diminuindo. Então, faz a hiperhidratação para dois, três dias antes fazer a desidratação. Depende de como está o físico. Eu sempre precisei fazer, porque eu também tenho uma tendência de ganhar musculatura fácil. Então, para dar aquela enxugada mesmo... Você toma, vai, esses seis litros aí que... Não, dez litros, né? É, eu já comecei com... Já tive, sei lá, começar com dez, já precisei começar com oito. Depende de como está o físico. E aí vai caindo um pouco, e no dia, um, dois dias antes, um dia antes, a gente... Um dia antes, assim, por exemplo, você vai competir no sábado à tarde. Coisa que também a gente vai falar, porque nunca é o horário certo, tá? Nunca. Às vezes passa o dia inteiro, então fica muito debilitado. Na sexta, sei lá, às cinco horas da tarde, toma o último gole d'água e não bebe mais nada. E toma algum diurético? Aqueles lasics da vida? Toma o quê? Toma. Ah, tem... Depende de contar. O treinador vai olhar, o meu treinador, eu gostava de sempre... Como ele não é daqui, então eu tinha que mandar vídeo, né? Ele fala, não, acho que você pode tomar alguma coisa. Quem é o seu treinador? Ricardo Panaim. Ricardo Panaim. É. Ele é bem conhecido, né? É. Legal. E ele... E aí ele ia dizendo, não, precisa tomar, não precisa, depende muito de como está o físico no dia, né? Mas eu sempre precisei tomar. Eu acho que é um conhecimento muito empírico do cara, né? Não tem uma ciência exata, né? Tem uma ciência dele ter pedido, tipo, 50 atletas. É, tem empírico. Ele fala, não faz isso, faz aquilo, né? Porque o cara só trabalha com... Ele vai falar, puxa a pele, mostra a pele, quer ver como é que está grossa ou não. Já teve campeonato que eu não... Ele falou, meu, não tem o que fazer aqui, vamos assim mesmo. Tá essa merda. Um dia antes, tomava o diurético? Um dia... Normalmente tem os horários certos, mas assim, um dia antes já começa, de manhã, no dia da competição, toma de novo. Às vezes até laxante. Gente, deve ficar... Eu tomei pra perder peso pra campeonato de jiu-jitsu, eu ficava muito fraca, imagina como... E eu tomava um pouco antes da prova, e depois hidratava e tal, imagina... É, é muito... Já desmaiou? Já viu o menino desmaiar? Eu já vi... Já vi... Não menina no biquíni não, mas já vi cara do clássico, assim, tendo cãibra. Ah, é? Cãibra, mas assim, de sair com ambulância, porque... Porque não volta, né? Ainda mais que eles mexem com alguns diuréticos de sódio e potássio. Ah, você perde eletrólito pra caralho, né? Quando começa... Você já hidrata que você dilui os eletrólitos, aí depois você desidrata, ferrou, né? Tem doping? Ferrou, né? Não. Não. Nada? Nenhum? Não. É... Uma época eu vi que eles... Não, mas uma época eu vi que eles estavam tendo um tipo de doping, pelo menos no passado, eu vi isso no Olimpia, pra diurético, que acho que um atleta morreu, teve algum problema de tomar muito diurético e o cara morrer. Eu não vou lembrar o nome dele agora. É, porque assim, gente, a gente vai no limite. É muito... E assim, você passou 120 dias de preparação, sei lá, uma coisa focada ali, ou seis meses, não sei. E aí, chegar no dia e alguma coisa der errado, já aconteceu comigo, por exemplo, é... Pra eu conseguir ir pro Arnold em 2016, eu precisei participar de uma repescagem pra conseguir a vaga, porque no brasileiro eu não tinha ficado no pódio, eu fiquei em quarto, então não tinha vaga, era só pras três do pódio, né? E aí, é... Tinha uma semana, é, uma semana de diferença aí pro... Era... Pra... Pra vaga, e aí eu tinha que segurar aquele físico pra próxima semana. Aliás, duas semanas, tá? Duas semanas, e foram as duas semanas piores da minha vida. Acho que isso contribuiu pra eu decidir parar. porque... Eu me lembro de ligar, assim, pro Ricardo, mandar mensagem no WhatsApp pro Ricardo de madrugada dizendo, eu não tô aguentando, porque eu não podia comer, eu não podia... Eu lembro que eu comecei com febre, uma madrugada, porque eu tava com problema renal. Caceta! Caraca! Porque eu... Meu rim não é dos melhores, né? Coitado também, né? Tadinho também tá sendo estressado, né? Bárbara, você quer competir? Você não pode ir pro médico, eles vão te dar soro. E aí não podia, né? Porque se estragava o físico. Então foi... Nossa, foi bem complicado. Nessas duas semanas você teve que ir fazendo aquele controle de água também? É, não. Aí você volta, né? Volta. É normal, só que... Mas o que que tava sendo pesado? Qual que era a restrição nessas duas semanas? Ai, pra mim... Já comi... Na verdade, é que é tudo muito pesado. Eu lembro que eu não aguentava entrar na academia mais. Porque eu tava muito fraca. Ah, você se preparou pra outra competição, né? É, exatamente. Porque eu... Ele falou assim, você tem que subir com o melhor físico pra garantir a vaga. Então eu tava me preparando pra aquela competição e daqui duas semanas ainda tinha o Arnold. Que foi, assim... Que foi... Distraiu, mas tudo bem. Normal, não? Nem sei o que era. É, são os alunos do cross. E aí, essas duas semanas foram muito pesadas. E aí, mas você treinou? Era o meu psicológico gritando. Eu lembro que eu chegava na porta da academia todos os dias eu chorava. Coitada. Mas a dieta tava muito restrita. A dieta... Porque você não come nada. Você não pode comer enquanto tem que segurar. Eu tive um dia pra comer o que eu queria. Ele falou, hoje você vai comer, amanhã você volta pra dieta. Mas seria a maior caganeira do mundo. É, passa mal. Porque você... Nossa, gente, é tudo muito pesado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.